Pois é, gente, o trânsito da região continua fazendo vítimas. No fim de semana, quatro pessoas morreram em dois acidentes graves por aqui. A Jéssica Tabos está na redação e ao vivo traz os detalhes pra gente. Bom dia, Jéssica. Como foram essas ocorrências, hein? Oi, Andréia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, três pessoas morreram num grave acidente neste fim de semana na rodovia Salim Farah Maluf, em Caiabu. Bom, segundo informações da polícia rodoviária, ainda não se sabe o que motivou a batida frontal entre um carro e uma van. As vítimas fatais de 28, 30 e 45 anos estavam no automóvel e acabaram morrendo ali mesmo no local. Inclusive, os corpos das vítimas de 28 anos e 30 anos já foram enterrados no cemitério de Caiabu. Bom, o motorista da Vandra chegou a passar pelo teste do bafômetro que deu negativo pra ingestão de bebida alcoólica. Ele teve ferimentos leves e foi levado pra Santa Casa de Martinópolis e a polícia segue investigando todo esse acidente. Mas, infelizmente, não para por aí, viu, Andréia? Neste fim de semana, houve outro registro grave de um acidente. Agora, na região de Rio Preto, foi em Issem. Um homem de 28 anos acabou morrendo nesse acidente que aconteceu na BR-153, em Issem. Segundo informações, então, da polícia rodoviária, a vítima, ela seguia com um passageiro de 16 anos, sentido Rio Preto, quando, por motivos ainda a serem apurados, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão de peixe, carregado de peixe, que seguia, então, o sentido Minas Gerais. O passageiro do veículo, ele foi socorrido com ferimentos leves e o motorista, então, acabou morrendo ali no local. As causas desse acidente também serão investigadas. Dois gravíssimos acidentes, né, muito triste tudo isso que aconteceu e também nos traz um alerta sobre o aumento da imprudência no trânsito, né, Andréa? Exatamente, Jéssica, eu ia comentar exatamente isso, né, mais uma vez a gente confere aí a imprudência no trânsito, né, é preciso mais atenção, esses acidentes ainda aí, ó, foram à noite, quer dizer, atenção ainda maior, né, e uma realmente muito triste, uma tragédia mesmo, olha, a gente não consegue nem identificar o veículo, realmente muito, muito triste. Bom, Jéssica, obrigada pelas informações.